Tá bom. Oi, gente. Hoje eu vou fazer um vlog aqui no Shopping Independência pra vocês. A gente vai na Melissa e... pra trocar... calma... pra trocar a sandália da minha prima Maria. Vocês sabem quem é. Já apareceu aqui no canal. E aí, vamos lá ver qual que... qual cor que tem, né? Então deixa o seu like, se inscreve no meu canal. Ativa o sininho pra vocês não perderam nenhuma novidade que eu postar aqui. E me segui nas minhas redes sociais. Agora eu vou mostrar pra vocês quando a gente chegar lá. Enfim. Olha, gente, a Melissa. Que paraíso. Esse cheiro, gente, é surreal de novo. Vamos ver as coisas que tem aqui. Tem uma sandália. Tem... Parece que é um salto. Olha. É um salto. Ela é bem... Legal. Deixa eu ver essa daqui. Tem a branca e a preta. Tem essas daqui, ó. Parece que é holográfico. Não tem a branca e a preta. Não tem a branca e a preta. Deixa eu ver essa. Aí, tem essas... Essas sandálias aqui. Tem o da pireta também. Gente. Olha essa daqui, rosa. Pelo que eu acho que nem é meu número. Mas tudo bem, olha. Tem essa daqui, ó. Rosa também. Tem essa que é do mesmo modelo. Praticamente, ó. Só que é de oncinha. É muito top, né? Enfim, tem um monte de coisa aqui. Oi, gente. Olha que pequenininha essa sandália de bebê. Meu Deus. Aí tem a rosinha também. Essa é uma laranja. Aqui são as infantis, ó. Tem essa daqui, verde com mel, tá vendo? Essa daqui com laranja. Essa... Aí essa com rosa. Essa... Essa assim, ó. É... Essa é rosa. Essa aqui? Aí, gente. Aí. Aí, gente. Meu Deus. Aqui. O negócio. Tô apagando usando. Olha aqui, gente. Esse é o sapato sudo. Esse é maior. Tem um negócio aqui. Tem esse daqui. Ó. Tem aqui, ó. Tá vendo? Bem, bem, não. Aqui tem um espelho, olha. Tá vendo? Aqui tem um espelho, viu? Ó. Não dá pra vocês verem que tem um espelho. Inclusive, eu tô com uma sandália daqui. Tô com uma sandália daqui. Ó. Aqui tem um espelho. Aqui tem um espelho. É um salto, né? Tem um espelho. Um espelho bem feio. Olha. branco, preto e tal. Bem legal. Assim, é porque eu gosto das sandálias menos pesadas. Essa daqui não é pesada, mas, tipo, sabe? Não é a série, mas... Sei lá, não sei o que eu acho dela. Ó. Ali em cima. A gente tá aqui na C&A, gente. E... A gente tá numeral aqui. Só de promoção, mas eu acho que não vai ter nenhuma roupa legal que eu goste. Olha. Tá custando R$29,99. Tem... 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 Aqui, ó. Liquidação. Ai. Ó. Tá vendo? A gente tá aqui. Aqui tem uma outra arada. E essas daqui tá R$49,99 também. É, mas essas daqui tá mais barata. Enfim. Eu vou levar uma bolsinha dessa da Mini. E tá esse preço, R$49,99. Enfim. Da C&A. É da Mini. Esse é a Rosinha. Tá vendo? Fumeu. Enfim. Depois eu mostro melhor. Agora a gente tá aqui na René pra Homem. Que aqui tem a... A loja de baixo da René é pra Homem. E a loja de cima é pra Mulher. E aí minha mãe tá vendo as roupas que tem a promoção. Aqui é as roupas que tem a promoção. Aqui é as roupas que tem a promoção. E onde você viu que tem a promoção aqui? Aqui, ó. Tá escrito a partir de R$79,00. Tá vendo? Aí são vários preços. Enfim. Enfim. Enfim, gente. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Essa daqui tá... É. R$159,00. É. R$159,00. 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 R$70,00. Que susto. Olha, gente. Tá vendo? Aqui é a roupa da minha mãe. Ninguém não. É porque... Enfim. Aí é isso, né? Ó. Gente, agora a gente tá aqui na praça de alimentação. Pra gente poder lanchar e ir embora. E a minha mãe está ali na minha frente. Mexendo no celular. Agora o que que ela tá fazendo? Eu não sei. Mas, ó. Tá vendo as placas ali em cima? Ó. Aí, ó. Deu pra ver? Enfim. Aí tem as placas. E a gente escolhe onde a gente quer comer. Ó. Enfim. É isso. Quando chegar o lanche eu gravo mais. Agora eu tenho o meu lanche. Que é o McDonald's com meu milkshake de morango. A minha mãe tem de salgadinho. Ó. É assim. Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero muito. Ai, que vocês tenham gostado. Essa é a blusinha que eu comprei, né? Que eu disse que eu ia mostrar pra vocês. É da Minnie. Eu tô com soluço. Mas, enfim. Beijão e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.